O que é isso? Isso é uma aranha! Boca? Ah, ok! Olá, como você está hoje? Uau! Ah! Run! O que você está fazendo aí? Mamãe, vamos! Ok! Mamãe, você viu aquilo? Run! Run! Ei! O que? Não, 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 não! Oh! Ok! Venham! Vamos lá! Vamos lá! Vem você em um filme! Olá! Mickey! Consegue me ouvir? Oi! Oh, não! 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 Puxa! O que? O que? Camilo! Boca! E! Ah! Oh! Ei! Olha o bumbum! Yummy! Tô com fome! Ah, tudo bem! É pra você! Caramba! Ah! Ok! Oh! Yeah! Woohoo! Hey! What? Uh-uh! Whoa! Quatro! Não! É a sua vez! Isso não é justo! Vamos jogar o meu jogo! Meu! Mamãe, vem cá! Tchau, tchau! Ok! Vamos, mamãe! Ai, mamãe, vamos lá! O quê? Ah, ok! Uau! Uau! Tchau, tchau!